Já pensou em coisas que poderiam melhorar no universo de Cavaleiros do Zodíaco? Bem, eu tava pensando há alguns dias sobre algumas ideias e eu vou compartilhar nesse vídeo. Fala, guerreiros de Atena! Aqui quem fala é o Sérgio Barros e já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal e falamos de mais e sem mais enrolações, um bora pro vídeo! A primeira coisa que eu quero destacar é a velocidade, ou melhor, a super velocidade dos Cavaleiros. Sinceramente, essa coisa de alcançar a velocidade da luz, em minha sincera opinião, podia tranquilamente ser removida. Até porque o Kurumada não trabalha bem com o conceito de velocidade, por mais irônico que isso pareça, já que os golpes de CDZ giram em torno disso. Em resumo, gente, a velocidade da luz é uma velocidade complicadíssima em se trabalhar em obras usando seu conceito literal. Nem mesmo diversas histórias do Flash usam ela direito. Existem vários erros. A gente perdoa porque são obras fictices e não usam regras da física de forma 100% correta. Um exemplo é aquele soco de anime que acerta o rosto do personagem X e o soco é capaz de fazer ele voar pra longe. Tipo, gente, se um soco pudesse jogar alguém pra longe, a cabeça dessa pessoa iria ser arrancada e não todo o corpo dele ia ser afastado. Só que Kurumada, como eu já disse em diversos vídeos, não é um cara lá muito literal. Não que tudo que ele fala seja fantasioso, mas ele gosta de comparações, hipérboles, metáforas e por aí vai. Nisso, eu não acho um equilíbrio muito bom com o conceito de super velocidade. Até porque eu li o mangá de Cavaleiros do Zodíaco diversas vezes e nunca senti como se eles pudessem se mover em alta velocidade, apesar deles só fazerem isso. Não existe um desenho que deixe claro, Kurumada não é bom nisso. Pra vocês verem como Kurumada é péssimo nisso, é só você pegar a obra 106 episódios de assassino. Em menos de um capítulo com apenas algumas ações e bem bestas, a Ioria mostrou o conceito de super velocidade. Ele só foi ir no lugar e voltar. E mostrou isso muito bem. Algo que eu nunca senti com o mangá clássico com Kurumada. Para vocês terem uma noção do que eu tô falando, eu vou usar o combate do Iki versus o Ayakos. Segundo a Taizen, o Ayakos possui uma agilidade superior a todos os espectros. Gravem isso. A todos os espectros. Em determinado momento, o Iki supera completamente a velocidade de Ayakos. O quanto isso é problemático, não existe tamanho. A velocidade base de um Cavaleiro de Ouro é a velocidade da luz. Se o Iki consegue superar a velocidade dele, é porque o Ayakos não atinge a velocidade da luz. Isso torna não só ele como os três Juízes, como inferiores a qualquer Cavaleiro de Ouro. O que não é verdade. Eles são tão poderosos quanto os Dourados. Mas o Kurumada criou essa situação sem sentido. Numa batalha entre dois usuários da velocidade da luz, é basicamente a luta de duas pessoas normais. Ambas na mesma velocidade. Perde quem vacila praticamente. Só que fica claro que Iki superou a velocidade de ataque. E é por isso que eu tranquilamente removeria o conceito da velocidade da luz em CDZ. Eu penso simplesmente que todos os personagens só fossem muito rápidos. Só que sem citar números. Dessa maneira, essas inconsistências deixariam de existir. A segunda coisa seria meio que aproveitando a primeira que eu já mencionei. Seria basicamente aproveitar mais as danças de ataque dos Cavaleiros. CDZ tem diversos momentos em que os Cavaleiros fazem certas poses e até mini-danças antes de atacar. Vugo Seiya que traça as três estrelas. E Oga que faz a dança do cisne. Querendo ou não, no anime em específico, devido a super velocidade dos Cavaleiros, essas danças e poses são um absurdo. Não faz o menor sentido o inimigo ficar parado ali esperando ser atacado. É meramente um elemento estético aproveitado de marrochojos, que nesse gênero de anime é algo totalmente perdoável. Só que Cavaleiros do Zodíaco fala de velocidade do som. Mach 1, Mach 2, da luz também, zero absoluto e afins. Então querendo ou não, ele propõe ser um pouco mais realista. Então seria muito mais interessante remover a super velocidade dos Cavaleiros e canonizar as danças de ataque. Aí você me pergunta, por que diabos seria melhor as danças do que a super velocidade? Simples, porque seria utilizado isso em favor ou desvantagem em batalhas. Exemplificando, alguns golpes poderiam ser executados sem pose nenhuma, mas eles seriam mais fracos. Aí o ataque que teria pose seria um golpe intermediário e o mais poderoso uma dança, quem sabe? Nisso, o autor teria que criar situações específicas para justificar o personagem usar o ataque X ou Y em situações de batalha. Outra situação que podemos pegar é no filler do Docrates, em quem, em um momento de batalha, ele ficou meio que carregando o golpe junto do Seiya traçando as três estrelas. Entendemos que no anime aquilo foi puramente para fins estéticos. Mas, e se fosse algo sério? Seria deveras muito interessante o Docrates ter aquele ataque roubado e devastador, mas, ao mesmo tempo, ele tivesse que carregar aquele golpe e isso fosse usado como estratégia para os Bronze Boys. Para vocês entenderem melhor, pensem no anime de Hunter x Hunter. Nele, temos o menino Gon, o protagonista. O Gon tem um ataque muito poderoso, que é o Junkengu, uma das três variações do Junkjunk. É um ataque forte, sim! Porém, ele tem uma baita de uma desvantagem, que é o tempo que ele precisa para ser carregado. E isso é muito bem explorado na obra. Então, o Gon não pode usar esse ataque quando e onde quiser, sem o devido preparo, senão ele perde. Houveram situações, inclusive, que ele usou o Junkengu de blefe. Que nem o Trunks usou aquela transformação bombada inútil de blefe. Isso confunde o inimigo, a bebrecha, para ele fazer outra coisa. E isso poderia ser um elemento muito útil para a história, que diversificasse as batalhas. Mas, para vocês entenderem como a dança dos golpes foi algo tão problemático na obra, temos o caso do cólera do dragão. O cólera do dragão tem um ponto fraco específico, que é basicamente o Shiryu abaixando o braço de forma inconsciente para tomar impulso. Gente, esse gesto de abaixar o braço dura um milésimo de segundo. Vou enfatizar. Um milésimo de segundo. Então, não faz sentido o Shiryu ter essa falha grotesca e Seiya Yoga não ter. Algumas pessoas até vieram comentar comigo que Seiya traça as três estrelas em alta velocidade. E a mesma coisa o Yoga. Ele dança em super velocidade. Rapaz, mesmo que seja isso, ainda são vários movimentos para se executar em um golpe. Shiryu só abaixa o braço e tem uma exposição gigantesca. Então, imagina o Seiya que tem que fazer 13 movimentos, tipo, cara, não faz o menor sentido. O próprio Yoga ter a necessidade de dançar para lançar o pó de diamante e o Camus executando direto ainda quebra mais isso. E pra acabar, eu queria que tivesse uma divisão de categorias de habilidades em CDZ. Bem, se você já viu outros vídeos meus, sabe que sim, existe categorias de habilidades, inclusive a enciclopédia Cosmo Especial traz isso pra gente. Temos técnicas de manipulação de cosmo, de punho, de pé, de picadas, de força física, de fogo, de respiração, de gelo, de ilusão e de acessórios de armadura. Tudo isso que eu citei está nessa enciclopédia e sim, existe no universo de CDZ. O problema é, se você não sabe japonês e nem possui essa enciclopédia, acabou. Você nunca nem saberia que isso existe. E o pior, a aplicação delas em alguns aspectos é meio confuso. Eu acharia interessante essa divisão ser tratada na obra e houvesse vantagens e desvantagens perante outras técnicas. Exemplo, técnica de força física é mais eficiente contra quem usa técnica de respiração. Mesma coisa fogo e gelo, e isso criaria uma diversidade de batalha maravilhosa. O spin-off Sente Ser Ômega criou o Cosmo Elemental, e criou que um elemento tem vantagem sobre o outro. Só que a partir de certo ponto da história, isso é esquecido, nunca mais é citado, em resumo, foi largado de mão. Então, eu nem conto com isso. E aí, você concorda com o que eu disse? Discorda? Diga aí nos comentários. Eu também vou abrir um post na aba Comunidade, pedindo pra vocês me dizerem o que vocês melhorariam em CDZ e como. Se puderem deixar exemplos e tal, seria maravilhoso. E é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like gostoso, se inscrevam aqui no canal, me sigam nas redes sociais. E também tem minha lojinha, gente, com minhas camisas, minhas camisetas, minhas estampas lindas de CDZ. Sério, gente, vocês me ajudam demais comprando uma camiseta minha. E é isso, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho